Música Na LSTV A gente se vê Estou aqui na CEPLAN Do lado de MC Agora não é negócio de Mauro Cardinho não Agora vai ser MC Seu nome é MC Mauro Cardinho, seja bem vindo LSTV à disposição Eu quero te empatar em uma sabatina Eu estive conversando com Olinto Capitão, não, futuro Tenente Coronel Olinto Alô Anselmo, meu comandante-geral Aquele abraço E ele como cara que é responsável Ele me falou Com relação a alguns assuntos Que ainda serão abordados Que estão exclusivos, eu não vou botar antes Que a matéria vai coar Para você que ficou com dor de cabeça Ou se falou em Zona Azul E principalmente em ciclovias Ciclovias eu estava com uma diretora sua Que eu entrevistei uma pessoa muito simpática Doutora Adriana Parabéns, viu Mulher guerrida, mulher guerreira Mulher de fibra Competente capacitada Aqui da CEPLAN Ela me falou algumas coisas Que eu estava passando assim Meio despercebido Na sua avaliação, na sua opinião O senhor que acompanhou a matéria O que é que o senhor tem a dizer O que é que o senhor tem a explicar O que é que o senhor tem a falar Primeiro, bom dia a todos Da LF TV E queria dizer o seguinte Aqui na CEPLAN É uma cidade de planejamento Nós já com a minha equipe Trabalhando há um ano Em cima de diversos projetos Para a cidade Projetos inovadores Projetos como Smart City O que é Smart City? Smart City são cidades inteligentes É o futuro de toda a cidade do mundo É trazer a cidade para dentro de um celular Para trazer a cidade para informático Fazer com que a população interaja Junto com a prefeita Ou com o prefeito da sua cidade O governador Através de um celular, de um smartphone Através do seu computador De lá ele vai poder tirar uma licença Ele vai poder acompanhar o dia a dia Da prefeitura ou do governo Federal ou estadual Ele vai poder acompanhar as ações necessárias Para a melhora de um bairro De uma rua De um córrego Então o dia a dia da cidade Ele fica mais fácil Fica mais acessível para a população Bom, está aí Para você ver Ele me falou aí desse projeto Mas tem um outro projeto Que é a tecnologia avançada Que o senhor parece que já entrou em contato Com alguns empresários Com algumas pessoas E já está para colocar em prática qual é Nós estamos trabalhando também Com um projeto com a Fundação Campos Parco Com o Francesco Ferruja Para trazer para aqui Para a Laude Freita Os laboratórios de robótica Eu acredito que O laboratório de robótica Porque as pessoas que não entendem o que seria o robótico Eu vou explicar um pouco Muito fácil Seria essas impressoras 3D Seria o acesso para que as pessoas possam construir Seu drone Seus brinquedos Tudo através da robótica Você pega o adolescente O jovem A criança Faz com que ela se interesse Pela robótica E ela passe a construir um futuro Em cima da robótica Então a robótica é o futuro Da educação no mundo E nós vamos também trabalhar Para que Laude Freita Não fique fora desse processo A prefeita já garantiu Na Universidade de Verão Um laboratório de robótica Nós vamos trabalhar com o professor Paulo Gabriel Na Universidade de Verão Trazendo esse laboratório Para que as pessoas Começam a se familiarizar Com o laboratório de robótica E aí nos bairros mais carentes da cidade A ideia é implantar Para que a gente tire as nossas crianças Das drogas E coloque Para ter um futuro promissor Está aí Parabéns Prefeita Moema Gramat É o seguinte Secretário Nós estamos acompanhando aí A polêmica E não é polêmica Porque é uma necessidade E tem que ter mesmo Porque eu vejo outro dia Porque rodando lá De frente O centro todo Procurando de estacionar Eu achei Tem que ter zona azul sim Porque o cara tem a loja Para o carro dele Estacionando na porta E pensa que é garagem Deu em particular Lá o carro lá o dia todo E aí quem quer comprar Fica a peça Nesse suplício Rodando para lá e para cá Às vezes até sendo notificado Pela própria setor Então vai existir isso aí Como vai existir A ciclovia Que é uma coisa Que está vindo De dentro da sua parte Aqui da CEPLAN Como é que o senhor Vê essa mudança No município A ciclovia Ela vem para fazer É mais um modal De mobilidade Ele vem para Se juntar com O grande O grande Negócio Que está chegando Na cidade Láudio Freitas Que é o metrô O metrô Vai facilitar a vida Dos moradores Da cidade Láudio Freitas Que trabalham na capital E que possam se mobilizar Com mais facilidade E rapidez Então nós estamos chegando Aqui agora No mês de janeiro Até fevereiro O metrô Começa a funcionar Na estação Láudio Freitas Olha a trudividade aqui Capô da boca Com batatinha Batatinha não deixa passar Nada batido Quer dizer que em fevereiro Agora Provavelmente o metrô As pessoas já podem estar Pegando o metrô de Salvador E saltando Desde lá Com certeza Inclusive a prefeita Sugeriu ao governador Que colocasse o nome Da estação Láudio Freitas Estação 2 de Julho Parabéns E mais do que justo Então nós estamos trabalhando Para agora Juntamente com o capitão Olímpico também Que é o secretário De transporte da cidade Para facilitar a vida Não só Com a melhora do transporte Que a Olímpico está fazendo Um grande estudo Para Conjunto com a prefeita Acho que já apresentou Para trazer novos ônibus Para a cidade Para facilitar a circulação Interna da cidade E fazer a integração Com o metrô Paralelo a isso Já existia esse projeto De Das ciclovias Se não me engano São 60 quilômetros Onde nós já vamos dar início A uma parte Desse projeto Para facilitar também As pessoas que trabalham Na cidade Poder Ao mesmo tempo Se locomover Com a bicicleta Com segurança E você sabe Que bicicleta é saúde Ele está fazendo Uma prática Desportiva Isso também É bom para a cidade É bom para o secretário De saúde Porque diminui os índices Da saúde na cidade Isso é muito importante E nós estamos trabalhando Com outro projeto Também Que é o projeto Do SOS Joanes No qual nós trabalhamos No ano passado Com o jornal A tarde Fizemos 5 edições Aos domingos Falando da importância Desse rio metropolitano De salvar o rio Que tem 40% Da sua água É retirada dele Para abastecer A cidade de Salvador É esse trabalho Do SOS Joanes Nós vamos fazer um seminário Provavelmente Após o carnaval Vamos trazer especialistas Para discutir o assunto Não mais apontar o dedo Para quem é o culpado E sim para trazer soluções Definitivas Para o Rio Joanes Que é um rio importante Um rio que deságua Na praia de Buraquinho Aquela praia belíssima E nós vamos fazer Um trabalho muito sério Em cima disso O governo do estado Também está fazendo a sua parte Já começou O governador Já licitou Vai juntamente com a prefeita E dá início às obras Do rio Ipitanga Que também é um rio Uma artéria Muito importante Da cidade lá De feita Ele corta a cidade Do Lauro de Freitas E que nós precisamos E vamos dar uma resposta Definitiva Para as pessoas Que por ali Trafegam Circulam por esse rio Acabando de vez Com os alagamentos Da cidade Pois é Eu me encontro ao lado dele Ele é o cara Que é responsável Pelo planejamento É essa secretaria Que é responsável Mas para fechar Tem uma polêmica Lauro de Freitas É um camelódromo A céu aberto Você vê que Onde você passa Você encontra as pessoas Que procuram No meio de sobreviver Vendendo alguma coisa É normal É justo Até a prefeita Não vai querer fazer Igual ao prefeita De Salvador Que ela disse Que garante O batom dela Estou em Lauro de Freitas Não tem rata Se não tem rata Amigo Precisa-se ter um camelódromo O senhor já pensou Em alguma vez Se criar um camelódromo Dentro de Lauro de Freitas Para que as pessoas Possam ir de uma grande feira Da Gari Uma grande Seu Joaquim Ou se tornar uma grande Seada Que as pessoas Diga Eu vou comprar ali Como tem feira de Santana Eu vou ser muito breve Para explicar Primeiro A Zona Azul Da importância da Zona Azul É você democratizar O espaço público Para que cada um Cada um de nós Possamos utilizar Aquelas vagas públicas De uma forma democrática E os recursos Que virão Esses recursos Serão aplicados Para fazer a reforma Do centro histórico Melhorando Aquela área Do centro histórico Criar Um Um saque Municipal Para atender Não só os munícipes Como os empresários Também da cidade Esse é um projeto Que nós já estamos Tramitando aqui Dentro da CEPLAN Juntamente com a prefeita Além disso Nós também Estamos estudando sim A implantação De um camelólogo Ali próximo ao centro Também É fazer uma área Para dar dignidade Para esses trabalhadores Da economia informal Para que eles possam Trabalhar E receber seus clientes De forma Mais adequada Não ficar exposto Ao sol Ficar exposto A ir tomando As calçadas Hoje da cidade Nós vamos fazer Um trabalho muito sério A prefeita já nos Determinou Que se faça um estudo Um projeto Para que a gente possa criar Mas não só um camelólogo Eu acho que a gente tem que criar Alguns bolsões Seriam pequenos micro shoppings Ao céu aberto Para atender Esse mercado informal Largo de preta E portão E tinga Aria branca A vida nova A gente criar lucros Para que possa atender A toda a população Todo mundo precisa Às vezes De uma capinha de celular O cara precisa Às vezes Comprar uma frutinha Aquela coisa No corre-corre Da rua Uma cozinha Essa economia informal Ela é importante Porque o dinheiro Também circula na cidade Através dele O cara está ali Vendendo Trabalhando Mas ele volta para casa Ele paga uma luz Ele paga uma água Paga o IPTU Ele paga o IPTU Ele faz uma reforma Da sua casa Ele paga A escola do filho Então a gente não pode Simplesmente Abandonar Essa economia informal Ou Fazer como Você mesmo disse Salvador vem fazendo Perseguir A gente tem que Trabalhar em conjunto Com o secretário da SEDU Também o secretário Pires Para que a gente possa Construir Uma nova Política Para esse comércio informal Na cidade De Laude Freire Ninguém aqui é contra o vendedor informal Mas tem que trabalhar organizado Padronizado Nós temos que saber De onde vem a origem Dos alimentos Que eles ali Vendem para a população Então a gente tem que ter Realmente um trabalho muito sério Juntamente com a vigilância sanitária Juntamente com o pessoal da saúde Juntamente com o pessoal da SEDU CEPLAN Todo mundo trabalhando em conjunto Para oferecer o melhor Para a nossa cidade Pois é Esse é Mauro Cardinho Ele é o secretário da CEPLAN Eu já sabe Não dispense de qualquer comentário Seu amigo Batatinha Do outro lado O Rodrigo Batata Que está nos filmando E mantendo essa imagem Aqui está Obrigado Secretário Mauro Cardinho Porque na LF TV A gente se vê Mandar Segue na programação Para ir para a Joyce E pode ver A gente se vê E pode ver